O que é que eu faço aqui? Olá! Alguns tempos atrás conheci esta nova ferramenta de internet que me permitiu conhecer algumas pessoas e debater sobre alguns assuntos. Amigos e amigas, como alguns já sabem, eu não sou religioso e não tenho ligação nenhuma com qualquer religião. Curiosamente me apercebi que muitos usam isto principalmente para mostrar suas próprias convicções religiosas e, de uma certa forma, tentar endotrinar os outros sobre o que propriamente acreditam, desrespeitando até a crença dos outros e tentando justificar os erros das outras religiões. Ao meu ver, isso demonstra apenas um grande fanatismo, porque a verdadeira atitude de uma pessoa que se diz religiosa não é essa. Nesta época difícil que vivemos, e aqui na Europa principalmente, como estamos entrando no inverno, que poderá ser muito rigoroso, em homenagem a um homem que dependendo de ser religioso, eu tenho uma profunda admiração, pela sua obra e pelas suas qualidades humanas. Estou fazendo este vídeo para quem não o conhece, o conhecer, o recordar e também para que todos nós possamos o ter como exemplo. Henri Antoine Grouet, mais conhecido como A.B. Pierre, foi um sacerdote católico francês, morreu com 94 anos. Revoltado a constatar que num país rico como a França, morriam, devido ao frio, pessoas que dormiam na rua. O A.B. Pierre, que se iniciou na Ordem Franciscana e passou pela dos Capuchinhos, falou em 1954 aos microfones da Rádio Luxemburgo, RTL, para lançar alertas no sentido de recolher apoio para salvar os mais pobres de uma morte certa. O seu trabalho de assistência iniciou-se durante a Segunda Guerra Mundial, tendo-se dedicado a salvar pessoas perseguidas pelo nazismo. Organizou mesmo um grupo de resistência armada no seio da resistência francesa. Tendo-se sido preso, mas conseguiu fugir escondido num saco de correio num avião para a Algélia, que fez escala na Suíça. Recebeu numerosas honrarias, distensões e decorações militares pelo combate em prol da França. Com a paz, voltou a Paris e foi eleito deputado na Assembleia Nacional Francesa, que abandonou, em 1951, como forma de protesto contra uma lei eleitoral que ele julgava injusta. A partir daí, dedicou-se inteiramente ao movimento Emaús, que está hoje presente em mais de 40 países de todo o mundo. Abertier, vendo a exclusão pela qual os homens passavam naquele período de guerra, decidiu lutar contra as causas da injustiça. Colocou homens para morar em um abrigo e daí começou o acolhimento do Emaús. Saiu depois disso do Parlamento e sustentou os acolhidos do abrigo por um determinado período, com as suas economias guardadas no período do seu mandato. Só que um dia, essas economias acabaram, e o mesmo precisava sustentar os seus acolhidos de alguma forma. Foi então que decidiu sair às ruas e pedir esmolas para ajudar na alimentação de casa. Só que uma mulher, conhecendo o seu trabalho de retirar mendigos da rua, alertou os acolhidos que chamaram a atenção do padre, que alegou ter que sustentar a casa. Foi então que um dos acolhidos teve a ideia de irem retirar os materiais deixados pelos moradores em suas casas durante a guerra e vendê-los para angariar rendas para o sustento. E assim fizeram, formando assim o primeiro bazar e a primeira comunidade de Emaús na França, no ano de 1949. O nome Emaús corresponde a uma localidade da Palestina onde homens crentes e não crentes voltaram a encontrar a esperança e essa, até hoje, é a missão das 316 comunidades de Emaús de todo o mundo. Servir aos que mais sofrem, combatendo as causas da miséria e dar aos homens uma nova esperança de vida. Aqueles que se serviriam tudo nos seus pratos, deixando os pratos dos outros vazios, e que tendo tudo, dizem com um belo rosto, uma boa consciência, nós, nós que temos tudo, somos pela paz. O que tem que gritar para todos esses, os primeiros violentos, provocadores de toda a violência, são vocês, e quando à noite em vossas lindas casas, vocês vão beijar vossas crianças com a vossa boa consciência. Ao olhar de Deus, vocês têm, provavelmente, mais cem em vossas mãos de inconscientes que jamais terá o desesperado que pegou as armas para tentar sair do seu desespero. Lição de vida Palavra de A.B. Pierre Não podemos, sobre o pretexto que é impossível de tudo fazer em um dia, não fazer nada. Lembra-te de amar. Há uma só regra para ganhar o paraíso, amar enquanto temos a força, é tudo. Viver é aprender a amar. A vida é mais bela que a prudência. Não podemos, sobre o pretexto que é impossível de tudo fazer em um dia, não fazer nada. Há uma só regra para ganhar o paraíso, amar enquanto temos a força, é tudo. Nós precisamos tanto de razões de viver, do que de que viver. É preciso que a voz dos homens sem vós impeça os poderosos de dormir. A esperança é acreditar que a vida tem um sentido. Quando nós indignamos, convém-se perguntar se somos dignos. Ter sofrido rende muito mais permeável ao sofrimento dos outros. O dever de todo o ser humano é dar a prova que o mundo não é sem razão. Não se deve esperar ser perfeito para começar algo de bem. A amizade é o que vem ao coração quando fazemos junto coisas lindas e difíceis. Não podemos ser felizes que pela felicidade que demos. Dar é receber. A responsabilidade de cada um implica dois atos. Querer saber e ter ousadia de dizer. Com todo o dinheiro do mundo não fazemos homens, mas com homens que amam fazemos tudo. Poder é feito não para servir o poder dos felizes, mas sim para a liberança de aqueles que sofrem injustamente. O dever de todo ser humano é dar a prova que o mundo não é sem razão. Meus amigos, ao socorro, uma mulher acabou de morrer gelada. Damos que esta noite mesma, em todas as cidades de França, letrês dos sejam pendurados debaixo de uma luz. Nesta noite, em que posso-me ler estas simples palavras, tu que sofres, não importa quem sejas, entra, dorme, come, retoma esperança, aqui te amamos. Apelo no rádio de Labepierre, em 1954.